Invoque a proteção dos anjos a qualquer momento que sentir a necessidade de um apoio extra. Os anjos são um apoio surpreendente e aprender a usar escudos e filtros durante momentos estressantes pode fazer toda a diferença. Você sabe quando está fora de equilíbrio, ou entrando em um dia potencialmente desafiador, e estes são os momentos exatos para colocar os seus escudos. Limpar a sua energia é o primeiro passo. Realize um relaxamento progressivo. Relaxe sua respiração e seu corpo. Você pode usar uma simples oração ou um mantra para definir sua intenção. Permita-se entrar em um estado de equilíbrio, paz e harmonia. Quando você se sentir conectado e pronto, imagine no olho da sua mente cerca de 20 centímetros acima de você, um pequeno redemoinho de energia branca e cristalina que começa a se formar. É como se fosse um pequeno tornado. Visualize-o de modo que ele se expanda o bastante para abranger todo o seu campo áurico. A pequena extremidade do funil seria visualizada como capaz de entrar pelo chakra coronário e passar pelo pilar central do seu corpo. Este fogo espiritual deve ser visto como girando mais e mais no sentido horário. Quando ele tocar a sua aura, veja-o como sugando e queimando todos os detritos de energia que você acumulou. Veja-o. Sinta-o e o imagine movendo-se para baixo. E através de toda a sua aura e corpo, saiba que ele está varrendo seu campo de energia, limpando todas as energias estranhas que você acumulou. À medida que ele se move através de seu corpo, permita que este vórtice de energia saia através de seus pés, para o coração da própria Terra. Veja o vórtice como carregando esses detritos de energia para os reinos inferiores. Deixe a Mãe Terra usá-los como ela entender. Invocar a proteção angélica é fácil. É apenas uma questão de pedir. Pode ser tão simples quanto dizer, luz branca, luz branca, envolva-me em proteção. Ou, você pode pedir, queridos anjos envolvam-me em sua luz amorosa. Ajudem-me a manter minha energia clara, limpa e com, uma vibração elevada em todos os momentos. Você pode invocar o arcanjo Miguel. Ele é o arcanjo da força e da proteção. Esta oração é a maneira perfeita de invocar a proteção angélica. Use alguns filtros para que você não perca todas as coisas boas que estão lá fora. Deixe ir o resto e confie que é assim. Sua orientação dos anjos é que saiba que você está sempre sob a proteção dos anjos. Os escudos e filtros em qualquer momento que você se sentir sobrecarregado. Quando você estiver cansado, oprimido, com medo, ou com qualquer outra energia que seja demasiada para você, pare, limpe-se da energia de todos e coloque alguns escudos e filtros. Esta é a melhor proteção energética que você precisará. Tudo que você precisa fazer é invocar a proteção dos anjos e deixar que os anjos façam o resto. Toneladas de amor, Sharon e os anjos.